No dia 7 de abril de 2011, há exatos 10 anos atrás, aconteceu o Massacre de Realengo, onde um assassino matou 12 adolescentes sem motivo nenhum. No vídeo de hoje eu vou te contar um pouco da história do Massacre de Realengo, então vale muito a pena assistir a esse vídeo até o final. E se gostar do vídeo, deixe seu like. Mas se é novo por aqui, seja muito bem-vindo. Meu nome é Gustavo Fabrici e esse é o Brasil Curioso. Me dê uma chance aí, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Aqui tem vídeo novo de segunda a sexta-feira, sempre às 5 horas da tarde. Combinado? Então é isso aí, vamos para o vídeo. E se você também gosta de vídeos sobre carros, listas automotivas e curiosidades sobre o mundo dos carros, se inscreva também no meu outro canal, GT Carros. Lá tem vídeo novo todo final de semana, sempre às 5 horas da tarde. O link está aqui embaixo na descrição. E agora sim, vamos para o vídeo. Para começar, vamos falar um pouco do assassino, o monstro que cometeu esse crime tão bárbaro. O nome dele é Wellington Menezes de Oliveira. Ele nasceu no dia 13 de julho de 1987. Tinha 23 anos e foi aluno da Escola Tarsio da Silveira até a 8ª série, atual 9º ano. Os familiares dele dizem que o Wellington era muito fechado e introspectivo, e que só se relacionava com pessoas da internet. Ele também tinha poucos amigos e não participava da vida familiar, passando quase que o tempo todo no computador. A polícia descobriu que o Wellington, momentos antes do massacre, estava tentando comprar um revólver calibre .38 com dois homens. Eles alegaram que o Wellington disse que ele queria comprar o revólver para se defender, pois vivia sozinho. Mas todos nós sabemos que ele não comprou o revólver para se defender, né? Esse sem vergonha também tinha outro .38 que a polícia não sabe como ele conseguiu. E foi com esse revólver calibre .38 que ele efetuou a maioria dos disparos contra os adolescentes que estavam ali na escola. O Wellington, como eu já falei, era ex-aluno da Escola Tarsio da Silveira, e conhecia muito bem o prédio, onde ficavam as salas, a diretoria, o refeitório, enfim. Ele sabia muito bem para onde ir para conseguir fazer mais vítimas. Por volta das oito da manhã daquele dia 7 de abril de 2011, ele pegou seus dois revólveres calibre .38 e carregadores do tipo Speedloader e começou a caminhar a pé a caminho da escola. Ele estava bem vestido e chegou na escola se identificando como um palestrante, que iria conversar com os alunos naquela manhã. Depois subiu para o primeiro andar e entrou em uma sala da oitava série. Dentro dessa sala estava tendo aula de português com a professora Leila D'Angelo. Wellington entrou sem pedir licença e calmamente pegou suas armas, um em cada mão, e começou a mandar fogo para cima dos alunos. Ele atirou nos braços e pernas dos meninos e nas cabeças das meninas. Ou seja, ele queria somente matar as meninas. Segundo testemunhas, ele se referia às meninas como seres impuros e posicionava a arma em suas testas de forma cruel antes de matá-las. Morreram dez meninas e só dois meninos com idades entre 3 e 15 anos. Ele conseguiu dar mais de 30 tiros graças ao uso dos carregadores speedloader. Começou um pânico enorme na escola e os alunos e funcionários começaram a correr para tudo quanto é lado. Ali na hora do massacre, estava passando dois agentes de transporte rodoviário, que foram avisados do ocorrido por uma criança baleada que estava fugindo da escola. Esses agentes então chamaram o reforço da polícia, que rapidamente chegou ao local. Na tentativa de impedir o Wellington, efetuaram dois disparos. Um acertou a perna dele e o outro tiro acertou o abdômen. Ele caiu na hora na escada que dava acesso a andar de cima da escola. Como ele viu que os policiais iam mesmo matar ele, resolveu ele mesmo fazer isso sozinho. E então deu um tiro na própria cabeça. Segundo um policial chamado Márcio Alexandre Alves, que foi quem atirou em um Wellington, ele chegou a lhe apontar a arma. Mas não chegou a atirar. Márcio então atirou em um Wellington, fazendo ele cair. O policial disse na época que o sentimento é de muita tristeza pelas crianças que ali morreram. Ele também disse que tem um filho na mesma idade do atirador. Mas também tem o sentimento de dever cumprido, e que impediu que o atirador chegasse ao terceiro andar e fizesse ainda mais vítimas. Esse crime foi totalmente premeditado por Wellington, que deixou uma carta de suicídio. Na carta ele destacou sua intenção de se matar após sua ação premeditada. Até hoje a motivação não é conhecida ao certo, e dizem que há traços de psicopatia no assassino. Porém não é de todo certo que o assassino de Realengo fosse realmente um psicopata. Uma vez que uma das características principais da psicopatia é a falta de remorso, e o prazer de ver o sofrimento de suas vítimas. Com rigor científico, o assassino de Realengo sofria de algum distúrbio neuropsiquiátrico, como delírios, alucinações ou distorção de realidade. Sei lá, de alguma porra ele sofria. Ou então era só maldade mesmo que esse cara tinha na ideia. Na tarde do dia da tragédia, a mídia nacional veiculou que a sua irmã adotiva disse que ele era ligado ao islamismo, que não saía de casa e só vivia na internet. E entre outras especulações está que o atirador sofria bullying quando estava na escola. Essa importância abriu a oportunidade de opinião de que foi uma tragédia importada, por não ser novidade em outros países, como Estados Unidos, Rússia e China. Mas aqui no Brasil, esse tipo de tragédia é muito raro. Um amigo próximo de Wellington afirmou que ele sofria bullying pelas ruas, era viciado em jogos violentos e ainda em ataques terroristas. O colega de Wellington ainda disse que o apelido dele na adolescência era Al-Qaeda, em clara referência àquela organização islâmica, que foi responsável pelos atentados do dia 11 de setembro de 2001. E aliás, eu vou fazer um vídeo contando a história desse atentado, então fique ligado no canal para não perder. Ainda segundo o colega, Wellington era um cara bem reservado e dentre os assuntos principais de suas conversas, destacavam-se os atentados terroristas. Como justamente o atentado do dia 11 de setembro de 2001, que eu falei agora há pouco. E esse justamente, no caso, seria o seu preferido. Na casa de Wellington, encontraram cartas que revelaram que ele tinha sim ligações com grupos terroristas islâmicos. Ele também lia o Alcorão cerca de 4 horas por dia. Um barbeiro que cortava o cabelo de Wellington afirmou que ele queria muito ter uma barba bem longa igual a dos muçulmanos. Porque, segundo ele dizia, esse tipo de barba deixou o homem bem mais bonito, além de representar um símbolo de reputação fiel do islamismo. Uma semana depois do atentado, mais precisamente no dia 15 de abril de 2011, as autoridades divulgaram um vídeo gravado pelo próprio assassino, no qual ele descrevia sua preparação para o crime e também deixou claro que a sua motivação foram as humilhações sofridas na escola. Tudo bem, eu sei, esse negócio de bullying é muito chato. Aliás, eu já sofri muito disso quando eu estudava. Mas isso não é motivo pra tanto ódio e pra matar tanta gente. Já pensou se todos que sofreram bullying fizessem isso? Na certa, ninguém ia querer estudar mais. Afinal, o risco de morrer seria grande. Na minha opinião, o Wellington era louco e tinha que estar em um manicômio. Com certeza, desse jeito, ele não teria feito isso. Mas o que você achou do vídeo? Conte pra mim aí nos comentários. E se gostou, deixe seu like. Mas se ainda não for um inscrito, se inscreva agora, ainda dá tempo. Eu vou deixar aqui do lado outros vídeos do canal que eu acho que você possa gostar. Muito obrigado por assistir até o final e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!